Olá pessoal do canal, tudo beleza gente? Vamos chegar aqui para fazer mais uma box aqui com vocês galera, vamos lá! Então isso aí gente, chegou aqui para a gente mais um pacote aqui, mais uma vez sem taxa, gente, deixar bem claro aí, mais um aparelho que passa para a gente aí sem taxação, certo? Esse aqui é mais um Redmi 7, 32GB, na cor preto, certo? É um aparelho intermediário aí da chama aí de entrada, uns aparelhos bem vendidos aqui agora. Ele é bem parecido com o Note 7, né? Mas esse aqui é o irmão mais novo, gente. Então, um aparelho muito bom, custo-benefício incrível, que o pessoal está comprando bastante, certo? Dados pela aparência dele com o Note 7, então quem vê assim, acha que é um Redmi Note 7, mas esse aqui é o Redmi 7, certo? As especificações dele já é um pouco mais abaixo com relação ao Note 7. Então vamos lá gente, chegou aqui para a gente sem taxa, o vendedor declarou como fone, certo? E declarou como 36.9, 36.90, né? Então mais um aparelho que está passando aí para a gente sem taxa, mais um aparelho daquele que chegar agora por último, que já foi liberado, como eu estou sempre falando para vocês, que os aparelhos que estão chegando por último aqui estão sendo mais liberados mais rápido, inclusive aí, quem recebeu o aparelho agora por último e já foi liberado ou não foi liberado, deixa aí nos comentários aí para a gente saber, certo? Para a gente ficar inteirado aí nas importações aí, certo gente? Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, tanto dos aparelhos da Xiaomi quanto dos iPhone. Os links dos aparelhos da Xiaomi, se você clicar e não entrar, é um bug que a gente está tendo aí no site do AliExpress, certo? Então é só você copiar esse link e colar em outro local, depois você vai lá, clica lá que ele entra, legal, certo gente? Então esse aqui é um Redmi 7, 32GB na cor preto, é bem legal aqui para a gente, a gente vai fazer o unboxing agora para vocês, gente? Vamos lá aqui no código de rastreio aqui para vocês verem, de certa forma foi bem rápido, termina com 695 SG, 695 SG, vamos aqui acompanhar o rastreio aqui como foi, é o processo para ele chegar aqui até em nossas mãos, então o vendedor me enviou no dia 14 de maio, 14 de maio ele me enviou, chegou no Brasil no dia 22, 22, então foram 8 dias desde o envio até chegar ao Brasil, e 5 dias depois já foi liberado sem taxação, certo? Então até foi bem rápido com relação aos aparelhos que estão parados ainda na Receita Federal, certo gente? Então ele chegou para mim aqui hoje, no dia que eu estou fazendo o vídeo, gente, vai ser liberado no decorrer da semana, então foram 18 dias corridos e 14 dias úteis, foi bem rápido gente, 18 dias corridos e 14 dias úteis, certo? Que ainda tem um pouco da demora, que o vendedor ainda demora uns dias para enviar após o pagamento, mas é sempre naquela faixa, quando tudo está normal, no máximo aí 30 dias aí a gente está conseguindo receber os aparelhos, certo? Então vamos lá gente, para mais um unboxing aqui com vocês, vamos pegar aqui o nosso skillet aqui, vamos abrir aqui para vocês verem, vamos lá, mais um Redmi 7 na cor preta, Lembrando que quem trabalha com venda, gente, não tem sua maquininha de cartão, vou deixar link aí para vocês que querem comprar, tanto a Point Pro quanto a Point Mini, certo gente? Então vai estar na descrição aí para vocês que querem adquirir, valeu gente? Vamos abrir aqui, mais um aparelho chegando para a gente com película de vídeo, gente, Com certeza isso aqui foi num loto aí que eu comprei aí, que o dólar estava legal e eu consegui comprar aí por um preço bem bacana, então isso aqui é a película de vídeo do Redmi 7, e aqui é o aparelho Redmi 7, gente, da Xiaomi, um aparelho aí de entrada que está tendo bastante vendas aqui, pelo menos aqui na minha cidade, certo gente? Então, algumas cidades aí afora aí, a Redmi e a Xiaomi ainda não é tão conhecido, então o pessoal prefere comprar os iPhones, lembrando que eu vou deixar o link na descrição para vocês que querem comprar com vendedores de confiança, certo? Que eu compro realmente com eles e faço unboxing aqui para vocês, certo? Então, vamos lá, um Redmi 7 Eclipse Black, que é a cor preta, 3GB de RAM, 32GB de memória interna, certo? Então, esse aqui é aquele aparelho que tem o Snapdragon dele, é o 632, 632, a bateria de 4.000 mAh, a câmera dupla traseira, um de 12 com um de 2 megapixels, e a tela dele é em HD+, é de 6.26 polegadas, então o aparelho aí lacrado, lembrando gente que eu não abro os aparelhos da Xiaomi, porque eu deixo para o cliente abrir, certo? O dos iPhone ainda abro, porque como eu vendo aqui, em ótimo estado aqui, o pessoal já sabe que alguns vai lacrado e outros não, então o aparelho, o pessoal que quer comprar o Xiaomi gosta muito de abrir o aparelho assim, certo? Então, lacrado fica bem melhor aqui para vender. Então, lembrando que esses aparelhos aqui são os intermediários aí da marca Redmi, né? Que é da própria Xiaomi, então a Xiaomi criou essa marca aí até para brigar entre ela mesmo, então são aparelhos muito bons aí para vocês aí adquirirem, por um preço bem bacana, e para você que quer revender, melhor ainda, gente. Então, esse aqui saiu na faixa de 530 a 520 com a película, e a gente consegue ter um lucro aqui bem legal aí de 350 reais nesse aparelho aqui. Então, então gente, isso aqui é mais um box aqui para vocês, compartilha o vídeo aí nos seus grupos aí de WhatsApp, certo? O canal aí está bem bacana aí, está crescendo aos poucos aí, mas está crescendo, gente. Então, a gente fica por aqui, a gente agradece aí a paciência de vocês aí com a gente aqui, e a gente vai sempre tentar trazer os melhores conteúdos aqui para vocês, certo, gente? Então, valeu, grande abraço, até a próxima. Se você trabalha com vendas ou serviços e ainda não tem a sua maquininha de cartão, adquira já a sua com super desconto, link na descrição do vídeo, e você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Hoje, 80% das vendas é realizada através do cartão, certo? Então, vamos aumentar as vendas?